Eu gosto de uma beira de piscina via Esteira e jornal do dia Corre pro colo e vem com o pai Pra mim isso é viver Sombra de palmeira fruta, suco de fruta Desfruta do clima tropical E vem amor, olha tem um ninho de benja-flor E esse calor que tá me lembra Cuiabá Aí estende a canga Olha ela brincando com as miçanga Coventura e hotel, evoluinho cacete Eu que antes mal podia pedir uma no sorvete Venci homem, Don Coleone, pula tio Topic, Lula Filho do Brasil, Alassiello e Ronaldinho Vencedor pra vida Tipo Senna, tipo Robinho, tipo um emicida Vê de cima e pôr na rima Mil grau, quando puder, dois índio Vídeo suíte presidencial Tua essência ninguém poda Aí depois que se acostuma com a primeira classe é foda Vem pra cá, amplia A visão, a visão Na visão que te vê Na missão não vai te perder Ontem amianto, caroa e farpas Hoje meu canto, lagoa e carpas Entendam, tenho que viver Como médicos recomendam pensar Pra que os negócios rendam Com menos de ED e mais jurerê Internacional Futebol Panamá Raios de sol Só uma lei vigora Se não for pra ser isso, então para agora Eu quero problemas fúteis Preocupações e lúteis Só Deus sabe o quanto eu lutei Vendo o mundo dizer não tem É passar, passar, vão Hoje eles dizem tem o dom Obrigado, obrigado Fui quem obedece Agora eu sou quem anda Proveu o que acontece Mas lá da varanda É tipo um trampo social Sério Tô dando a chance de verem Como nasce um império Com o brilho dos diamantes Que eles tanto diz Multiplicado 10 por vez Num olhar feliz Da minhas menina Sente o clima Eu posso comprar Renesci Mas prefiro Tubaína Aos que apontam Trago a resposta mais louca Não diz que eu sou marrento não Trampa mais e melhor que eu cala a boca Deixa eu devolver o orgulho do gueto E dar outro sentido pra frase Tinha que ser preto Traga Ampliar A visão A visão Na visão Quem se vê Na missão Não vai se perder Não é branca não É só gostar A visão 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 A visão